Música Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Idosos foram as vítimas na maior parte dos atropelamentos com morte em Porto Alegre no ano passado. A empresa pública de transporte e circulação faz um trabalho específico para os pedestres com mais de 60 anos que precisam ter o dobro de cuidados pelas características dos motoristas e pelo desgaste natural da idade. Para muitos pode até ser a melhor idade, mas a verdade é que ser idoso nos grandes centros é um desafio. Em Porto Alegre as dificuldades para quem tem mais de 60 anos começam no trânsito. Dos 41 atropelamentos com vítimas fatais em 2015, 23 envolveram idosos. E para não cair nas estatísticas é preciso abrir o olho. Me cuido, né? A gente tem que olhar a sinalização bem certinha e ainda olhar a rua, porque senão só a sinalização não funciona. Procuro atravessar quando está livre para o pedestre. Atravesso nas faixas de segurança, espero o carro passar, não me apresso nenhum. De janeiro a março deste ano, a capital já registrou 10 mortes por atropelamento. Quatro delas foram de idosos. A mais recente aconteceu nesta quarta-feira. O acidente que reacendeu a discussão sobre os perigos do trânsito para a terceira idade aconteceu naquele corredor de ônibus. Segundo testemunhas, Antônio Ferreira Leite passeava com seus dois cachorros quando um dos animais se estoltou e correu naquela direção. Nesse momento, o aposentado tentou resgatar o cão, mas foi atropelado por um ônibus e não resistiu. Para este especialista em transporte, acidentes como o que vitimou o aposentado, na maioria das vezes, tem o mesmo responsável. Os idosos são os culpados pelo acidente, porque eles não têm mais as mesmas condições físicas e mentais de uma pessoa jovem. Então, há uma variação do tempo de percepção e reação. E outra coisa seria o conhecimento das regras de trânsito. A maioria das pessoas não é treinada para circular no trânsito. Mas o coordenador de educação da empresa pública de transporte e circulação discorda. A gente sabe que acidente de trânsito tem que ser avaliado caso a caso. Então, aí sim, depois de avaliado, analisado, você poderá, sim, de uma forma mais precisa, chegar a um resultado. Mas que muitas vezes a gente acaba não conseguindo, porque muitas vezes nos faltam, digamos assim, alguns pontos para ter essa avaliação de forma definitiva. E para que estas estatísticas envolvendo pessoas com mais de 60 anos não cresçam, a IPTC tem realizado uma série de ações para a educação dos idosos. Fazendo seminário, palestra, cursos de multiplicadores, indo no Conselho Municipal do Idoso, em grupos de idosos, com a FASC, com o próprio HPS, com a própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalhando, então, todo mundo em prol do idoso. Mesmo assim, há quem não se sinta seguro nas ruas. Nesse caso, o negócio é apelado. Tem que ter fé em Deus e coragem. O assunto agora é segurança pública. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 270 quilos de maconha. A droga estava no fundo falso da carroceria de uma caminhonete, dividida em 346 tabletes. O veículo foi parado em uma fiscalização de rotina na BR-386, em Sarandi. O condutor de 39 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele possuía antecedentes pelo mesmo crime. Polícia Civil e Brigada Militar deflagraram nesta manhã uma operação de combate aos crimes de abjeato do litoral norte e região metropolitana de Porto Alegre. Duas pessoas foram presas em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Foram apreendidas ainda armas, munição e mais de 40 mil reais em dinheiros e cheque. Na ação desta manhã, chamada Free Boy, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Palmares do Sul, Viamão e Mostardas. Propriedades rurais foram vistoriadas, além de mercados e açougues. A investigação durou cerca de um ano e aporou que o grupo suspeito praticava crimes de furto de animais na região e comercializava a carne irregular em estabelecimentos comerciais de propriedades dos envolvidos e de pessoas ligadas a ele. Na Semana Tiradentes, dedicada ao patrono das polícias, a Brigada Militar homenageou 37 policiais com a presença do governador do estado e do prefeito da capital. Entre eles, os quatro que enfrentaram um grupo armado com pistolas e um fuzil na frente do Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre. No tiroteio, os quatro criminosos morreram. A corporação não divulga os nomes dos brigadianos por questões estratégicas de segurança. Em Porto Alegre, terá sol na maior parte do período e a temperatura não ultrapassa os 14 graus. Tempo parcialmente nublado em Novo Hamburgo. Não deve chover, faz 15 graus. Mesmo a condição entre a Mandaí e máxima de 16 graus. Mudança no sistema de coleta de dados provoca a suspensão temporária do serviço de emissão da carteira de trabalho em Porto Alegre e mais 33 cidades gaúchas. A previsão é de que o serviço se normalize no próximo dia 11 de maio. Na agência do Tudo Fácil do Centro, em Porto Alegre, os atendimentos que já estavam agendados ainda serão feitos pelo sistema antigo hoje e amanhã. O serviço de confecção da carteira de trabalho volta a operar já com o programa online de coleta de dados no dia 11 de maio. Além de Porto Alegre, outros 33 municípios vão ter os serviços suspensos nesse período. São todas as agências da FGTACINE atendidas pela Superintendência Regional do Ministério do Trabalho de Porto Alegre. A relação completa dos municípios está na página da FGTACINE. A suspensão temporária do serviço é necessária para a mudança no sistema. O novo sistema estará trabalhando interligado com os dados da Receita Federal e também com os dados do Correio. Ou seja, o trabalhador, no momento em que ele vai até uma agência para poder fazer o encaminhamento da sua carteira de trabalho, ele estará preenchendo a ficha, os dados, e se tiver algum dado que não estiver de acordo, ele já naquele momento terá a oportunidade de fazer a retificação. O novo sistema vai funcionar com um kit semelhante ao que é utilizado para a confecção do passaporte e da carteira de motorista. O sistema de agendamento para a carteira de trabalho segue funcionando normalmente com datas disponíveis a partir de 11 de maio. Os demais serviços das agências da FGTACINE também têm funcionamento normal. Daqui a menos de uma semana termina o prazo para o alistamento eleitoral, transferência de título ou regularização do cadastro para quem quiser votar nas eleições deste ano. Após o dia 4 de maio, o cadastro de eleitores de todo o país é fechado para a preparação do pleito. Os detalhes na reportagem da nossa parceira WebTV Sul de Santa Rosa. O eleitor que não votar em três eleições consecutivas, não justificar o voto e não comparecer para a revisão do título no prazo estabelecido, pode ter o título cancelado como destaca o chefe do cartório, Mauro Godói Prudente Filho. Até o dia 4 de maio o eleitor tem que vir ao cartório para fazer a revisão ou o alistamento do título para poder votar na eleição municipal de 2016. No dia 4 fecha o cadastro e aí fica bloqueado até o final do ano. Quem não regularizar a situação, quem não fizer o alistamento ou que tiver com título cancelado, não fizer a sua revisão, aí não vai votar na eleição de 2016. No caso dos eleitores que têm até 17 anos, o voto é facultativo. Então o eleitor pode comparecer ao cartório até o dia 4 de maio, fazer o seu primeiro alistamento e aí ele pode ou não, dependendo do seu interesse, votar na eleição municipal de 2016. Ele tem que trazer a identidade, o CPF e o comprovante de residência. No caso do eleitor que tem 15 anos, ele tem que completar 16 anos até a data da eleição. Santa Rosa tem 178 sessões distribuídas em 51 locais de votação e 55.030 eleitores. O eleitor deve ficar atento para os documentos necessários, como levar RG, CPF e comprovante de residência. Já a segunda via do título pode ser feita até 10 dias antes da eleição. Para ganhar o jogo, é preciso conhecer as regras. Esse é o tema da terceira edição do Congresso Nacional de Direito Eleitoral, aberto ontem no Centro de Eventos do Hotel Embaixador em Porto Alegre. O objetivo do encontro, que termina amanhã, é debater temas relativos ao ano eleitoral e auxiliar na preparação de quem pretende participar do pleito. As inscrições ainda podem ser feitas no endereço eletrônico do Congresso, onde também pode ser encontrada a programação completa. Em Caxias do Sul, amanhecer foi de sol congeada e a mínima de 1 grau. À tarde, as nuvens aumentam e a máxima chega a 11 graus. Tempo parcialmente nublado em Passo Fundo e temperatura de 12 graus. Em Juiz, céu claro e termômetros na casa dos 13 graus. Veja daqui a pouco o comércio gaúcho pessimista com projeção de vendas para o Dia das Mães. Em instantes, Capela Santo Antônio do Pão dos Pobres na capital pede ajuda para a restauração. Sol com algumas nuvens em Uruguaiana. Não deve chover, faz 16 graus. Em São Borja, céu claro a parcialmente nublado e temperatura de 14 graus. Em Alegrete, dia ensolarado na maior parte do período e temperatura de 13 graus. Há menos de duas semanas do Dia das Mães, pesquisa da Federação do Comércio do Rio Grande do Sul revela forte queda na intenção de consumo dos gaúchos. E para atrair os consumidores, o varejo aposta nas promoções e no apelo sentimental da data. A Daiane está de olho nessa máquina de fazer massa caseira. Para medir esforços para a gente, elas não medem, né? Então, eu acho que é uma boa a gente tirar um pouquinho da gente para retribuir ainda mais uma coisa que elas querem muito, né? Como ela, muita gente quer marcar a data com aquele presente tão sonhado pela mãe. Provavelmente seja o que ela esteja precisando, né? Faz esse esforço? Faço. Pela mãe, faço. Vou dar um bem bonitão para ela. Tipo o quê? Ó, vou dar um aparelho de som, alguma coisa, um celular. Eu vou comprar para ela um perfume. O que ela pediu, eu vou dar o que ela pediu daí. Mas, este ano, as lembrancinhas é que devem ditar o consumo. E que não custe muito caro, né? Porque, meu Deus, sem condições, nessa crise que o país está. Segundo uma pesquisa realizada pela Fê Comércio, a intenção de consumo das famílias gaúchas apresentou, neste mês, queda de 34,6% em comparação ao mesmo período de 2015. O índice aponta precaução e pessimismo em relação ao futuro. O desemprego está aumentando, a renda está caindo em termos reais, a inflação está alta, a taxa de juros está alta, quer dizer, o crédito desacelerou, as pessoas têm menos acesso a crédito. Isso são fatores puramente econômicos que afetam a vida das pessoas. E, depois, a gente tem um outro conjunto de fatores, que é um conjunto que afeta a confiança, em geral, das pessoas, que tem relação com o que está acontecendo do ponto de vista de governança no país. Mas o comércio já passou por outras crises antes. E o Dia das Mães, depois do Natal, é a melhor data de venda do ano. Os lojistas esperam limpar o estoque de produtos mais caros, como eletroeletrônicos, móveis e eletrodomésticos. A ideia da empresa é, como a economia está retraída, o consumo diminuiu bastante, a empresa fazer várias promoções nesse período, que é um segundo mês do ano, que é as vendas, das melhores vendas. E a empresa está colocando à disposição, está fazendo condições especiais para suprir o baixo consumo. Há cerca de dois anos e meio, o incêndio atingiu a Capela Santo Antônio do Pão dos Pobres, na capital. As obras para desenvolver o santuário e a população começaram no ano passado. Agora, na reta final para terminar a restauração, a instituição espera maior adesão à campanha, que está arrecadando fundos para ajudar a reabrir o local. Vitrais recuperados, madeira nova no teto, portas em perfeito estado. Aos poucos, a capela vai voltando às formas que tinha em 1905, quando começou a ser construída. Há dois anos, um incêndio destruiu o local, que tanto incentivou a religiosidade de gerações de porto-alegrenses. A obra já está indo para a última parte. Falta colocar o piso e pintar as paredes da capela. Mas para tudo ficar pronto, falta uma coisa, dinheiro. A obra está orçada em um milhão e meio de reais. O seguro cobriu só um terço do valor. Outra parte veio de doações. Nós temos um bom número de pessoas que já colaboraram e ainda estão colaborando para que possamos concluir essa obra tranquilamente. Eu preciso uns 500 mil pelo ano. É muito dinheiro ainda, né? As fotos mostram como deve ficar a capela depois de restaurada. A intenção é estar com tudo pronto até 13 de junho, dia de Santo Antônio. Mas para isso acontecer, é preciso mais do que orações. Tem que apelar para Santo Antônio e apelar para a população também. A população toda aí, que sempre, sempre esteve atenta, sempre ajudou, né? E acredito que nesse momento também vão estar aí atentos e dar mais uma contribuição aí, embora esse ano seja um ano muito difícil, né? O Laboratório de Criatividade da Tecnopulc ampliou as suas instalações. O novo espaço, inaugurado hoje pela manhã, oferece serviços de aceleração dos processos criativos para toda a comunidade. A área, que era de 60 metros quadrados, se transformou em um espaço de 300 metros quadrados. O laboratório conta com várias salas com ambientes de inovação para estimular a formação criativa. Nós temos várias técnicas de mobilização de grupo e depois desta empatia, nós criamos um ponto de vista coletivo. E esse ponto de vista coletivo depois vem ser prototipado nessa sala, onde as pessoas vão resgatar tesoura, papéis, colas, tintas e vão tentar representar o seu pensamento. Então, a criatividade, ela é representada, ela é tangibilizada, digamos assim, por expressões daquele pensamento que foi construído coletivamente. O Laboratório de Criatividade vai atender as empresas do Tecnopulc, alunos e professores da universidade e também a comunidade em geral. O contato pode ser feito pela página da PUC, no endereço pucrs.br barra Crialab. Os valores para contratar os serviços dependem da abrangência e da complexidade de cada projeto. E a legalização das uniões homoafetivas tem animado o segmento de casamentos gays, mesmo em um cenário de crise, porque passa a economia do país. Empreendedores têm investido na criação de itens personalizados para esse público, como este exemplo que vem da Serra Gaúcha. Os detalhes na reportagem da UxTV. Desde que o Conselho Nacional de Justiça aprovou em 2013 a resolução que obriga todos os cartórios do Brasil a realizarem o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, mais de 4.800 casamentos homoafetivos foram efetivados, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ainda segundo o IBGE, os casamentos gays representam 0,35% do total das uniões no Brasil, um número ainda pequeno, mas que tende a crescer. Em 2014, a região sul foi responsável por 15% do número desse tipo de união, perdendo apenas para a região sudeste. É nesse cenário que os primos Michelle e Matheus resolveram criar uma empresa que organiza casamentos homoafetivos. Um bom negócio, principalmente para romper os preconceitos. Eu ouvi de um casal gay uma vez, eles disseram assim, Bah, a gente tem um sonho de casar, de celebrar o nosso amor, mas a gente se sente acuado por não conseguir procurar alguém que faça isso, porque a gente não sabe como vai ser a reação das pessoas perante isso. E aí eu pensei, poxa vida, sabe? Olha aí, quantos não têm mais esse sonho? Quantos outros casais não têm esse sonho de celebrar esse amor? A empresa existe desde outubro de 2015 e é a primeira da Serra Gaúcha. Conquista espaço, mas ainda com muita resistência. Que a partir do momento que tem um primeiro casamento, um segundo, que a sociedade já vai estar vendo isso aí, eu acho que é questão de adaptação, questão de lidar com isso. É o que eu vou dizer assim, é celebrar o amor, gente, sabe? É celebrar a afeição com o teu parceiro, tem objetivo, tem planejamento em querer casar, ter uma família, morar junto, assim, é como uma relação heterossexual. A gente não vê diferença nenhuma. Esse afeto, esse carinho, essa junção de sentimento, acho que é independente de tu ser homossexual, de tu ser hétero, isso não interfere em nada. O sentimento é o mesmo, ele tem que prevalecer, né? Agora vamos falar de uma questão mais econômica também, que é um aparelho instalado na Zona Norte da capital que vai registrar em tempo real o prejuízo da sonegação no Estado. O objetivo da entidade, que representa servidores da Secretaria da Fazenda, é ampliar o debate sobre o assunto com a população. O sonegômetro estava em preparação hoje pela manhã. Somente em 2015, o Rio Grande do Sul deixou de arrecadar R$ 7,8 bilhões com a sonegação do ICMS. De janeiro a abril deste ano, as perdas já superam os R$ 2 bilhões. Os fiscais da Fazenda querem mudanças nas formas de controle para assegurar que os recursos devidos cheguem ao Caixa do Estado. Sol com algumas nuvens em Santa Cruz do Sul e termômetros registrando 15 graus. Em Santa Maria, tempo parcialmente nublado e máxima de 13 graus. Mesma temperatura em Cachoeira do Sul, onde o sol deve aparecer na maior parte do tempo. Veja daqui a pouco, Agapan comemora 45 anos e renova seu ativismo ecológico com homenagens. E também, Lixo Mínimo, iniciativa que propõe o melhor tratamento dos resíduos. E também, Lixo Mínimo, iniciativa que propõe o melhor tratamento dos resíduos. Em Bagé, a nebulosidade aumenta no decorrer da tarde. Os termômetros registram 14 graus. Em Pelotas, sol com algumas nuvens. Não deve chover, faz 16 graus. Céu parcialmente nublado em Rio Grande e máxima de 15 graus. Reduzir ao máximo o volume de lixo que produzimos todos os dias é o objetivo de um conceito chamado Lixo Mínimo. A iniciativa que cada um pode fazer na sua casa ajuda também em outros pontos da cadeia do lixo. Essa atitude sustentável tem ganhado cada vez mais adeptos, como o caso dessa caxiense que a reportagem da Ux TV, nossa parceira, na Serra, nos apresenta. Na casa da Débora, nada vai fora, ou pelo menos quase nada. As embalagens dos produtos acabam sempre ganhando outro destino. O pote do iogurte vira local de armazenamento para as cascas de limão, que também nunca vão para o lixo. Por exemplo, aqui tu tem um vidro de patê e a tampa do pote de requeijão. Eles se encaixam, né? É perfeitamente claro que às vezes você vai ter que fazer alguns testes com as diferentes tampas de pote, mas é que eles se encaixam e tu pode utilizar para uma nova, configurar uma nova embalagem, né? Optar por produtos que tenham o mínimo de embalagem possível, né? Às vezes tu tem um material que tem uma embalagem dentro de uma embalagem que vem dentro de uma embalagem. Ou tu vai comprar cinco fatias de queijo, vai estar numa bandejinha de isopor e enrolada cinco vezes no filme plástico. Quer dizer, isso é um absurdo. Até a borra de café, que certamente iria para a lixeira, acaba sendo utilizada novamente. Ela mesma tira gordura. Então, quando tem material de gordura, uma panela, uma forma com muita gordura, ela pode ser reutilizada. No caso, a borra de café. A borra de café espanta a formiga numa planta, por exemplo, né? Que está sendo atacada. Há uma consciência crescente de que é insustentável a sociedade que a gente vive. Quer dizer, o consumo não é para todos, é para alguns. E há consequências para o planeta, né? O planeta não comporta uma sociedade baseada no consumo. Então, esses movimentos que adquirem em consciência as próprias pessoas, à medida que o tempo passa, mais gente se dá conta de que essa situação é insustentável. Quer dizer, que a gente vai ter que pagar um preço e esse preço pode ser alto demais. A garrafa pet que a Débora não conseguiu reciclar em casa e que veio parar na lata de lixo é a mesma que gera renda para o Elcio, que vende as garrafas para chegar mais perto de realizar um sonho, a compra da casa própria. O Elcio tem 38 anos e trabalha como catador há 14. Já trabalhou como metalúrgico, mas nunca deixou de encontrar no lixo uma forma de sobreviver. O que eu coleto, que eu consigo, né? Eu tiro uma porcentagem para sobreviver e o resto eu vou guardando. Dá para sobreviver do lixo? Bah, é. Sobreviver dá. Mas quantos anos para, de fato, conseguir pagar toda a casa? Acho que mais um ano e meio, dois anos, acho que eu consigo aguentar. É um lixo para muitos, mas para mim é um modo de ganho de vida. Porto Alegre está entre as capitais mais arborizadas do país, com diversas formações, como morros, além de áreas preservadas. Muito disso foi conquistado graças à luta pioneira da Associação Gaúcha de Proteção do Ambiente Natural. A Agapan, fundada em 1971 pelo ecologista José Lutzenberger, completou nesta quarta-feira 45 anos e relembrou a trajetória passada, mas com um olhar no futuro. Na década de 1970, em um tempo em que a defesa do ambiente era uma utopia, a recém-criada Agapan já conseguia uma vitória importante. A proibição da extração de minerais dos morros de Porto Alegre. A medida salvou da extinção, entre outros, o Morro Santana, o mais alto ponto da cidade. O biólogo e arquiteto Francisco Milanês lembra que a associação sempre cuidou das questões locais, mas com uma perspectiva global. A Agapan eu me identifiquei imediatamente porque ela tinha uma visão mundial. Ela pensava já no problema do desenvolvimento mundial e que tinha que mudar esses rumos. E as pessoas diziam, ah, vocês são contra o desenvolvimento, nada disso. O que nós oferecíamos era um desenvolvimento bom para todos, com saúde, com realização e não com doença e degeneração como nós estamos vivendo hoje, né? A bela paisagem de Porto Alegre, com ipês e jacarandás floridos, também é, de certa forma, resultado das lutas da Agapan. No início da década de 1970, a associação conseguiu que fosse proibida a poda dos galhos das árvores no inverno. Na época, a cidade tinha primavera sem flores. A pauta da preservação do ambiente é uma constante. Atualmente, uma das principais lutas da Agapan é contra um projeto de urbanização que prevê, entre outras coisas, a construção de um shopping center e de um estacionamento com vagas para mais de 2 mil veículos aqui no Caismauá. O atual vice-presidente da associação explica que a entidade está contestando o projeto que encontra-se em fase de licenciamento ambiental. Outra prioridade é o projeto de lei que está em formatação para transformar a zona rural de Porto Alegre em área livre de transgênicos e agrotóxicos. Essa é uma luta muito importante porque isso diz respeito à saúde da população. Então, porque tem a ver com a qualidade daquilo que a gente está comendo. Então, a gente tem que começar por casa. Isso, ao longo prazo, me parece que é um ganho para os produtores porque é um produto, assim como os orgânicos hoje, são produtos aceitos por uma boa parte da população e que acabam, ao fim e ao passo, tendo um preço mais valorado e acaba tendo uma remuneração melhor para o produtor. Vida Longa, Agapan. O canal aberto volta amanhã e a seguir tem plano de jogo. Uma boa tarde. Mais informações no Jornal Segunda Edição, às 7 da noite. Boa tarde. Boa tarde.